A TV Unesp, muito mais do que mais um veículo de comunicação, é um instrumento que a população de Bauru e região ganham para a promoção da sua democracia, para a promoção da transparência na sociedade e, acima de tudo, no poder público, que é o grande foco do jornalismo e mesmo das comunicações de uma forma geral. Por isso, este primeiro ano é muito bem-vindo, este primeiro ano deve ser saudado, porque a cidade reforça a sua vocação de transparência, de cidadania e de discussão da coisa pública, que é o objetivo central de um bom veículo de comunicação como o Unesp.